Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal e hoje mais um vídeo de GTA Online, isso mesmo pessoal. Na terça-feira, a Rockstar resolveu fazer a atualização semanal nessa terça, porque acredito que no fim da semana teremos aí promoções de Black Friday e ela não quer confundir as coisas. Como a atualização semanal chegou hoje, o novo veículo que estava faltando da DLCD Criminal Enterprises também chegou hoje, que é a nova BMW Sentinel Classic, modificada no Benny, beleza? E é ela que nós vamos fazer hoje. Beleza pessoal? Então, bora lá! Bom galera, estamos aqui na oficina do nosso brother Benny e o carro de hoje vai ser o Sentinel Classic Widebody, tá? Então vamos lá, o Sentinel Classic nós já fizemos aqui no canal, vou estar deixando o link aqui em cima, inclusive um vermelho com rodas BBS, muito bonito, tá? E o que a Rockstar lançou hoje é um kit de carroceria alargado para esse mesmo veículo, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês é fazer essa transformação, tá? Para a gente falar em qual carro ele é baseado. Então aqui, melhoria do Benny, 700 mil, tá pessoal? O dobro do que custa o carro. Vamos lá! Beleza? E aí agora sim, eu vou falar para vocês que este veículo é baseado na M3 E30 LTO, tá? Que é uma versão que vem aí com o kit de carroceria alargado, beleza? Então igual nós estamos vendo aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês onde que a gente compra, tá? Eu acho que para isso eu vou ter que sair aqui da oficina, tá? Mas quero mostrar tudo certinho aqui para vocês. Então vamos lá! Nós podemos vir tanto aqui na Sonandra Super Alto quanto na loja do Benny, tá? Então hoje eu vou mostrar aqui na loja do Benny, você vê no estoque. Está aqui o Sentinel clássico. E aí aqui a gente já vê a transformação, tá? O preço dele é 487 mil, mas vocês já sabem que é mais 700 mil só para iniciar a transformação do Benny. Beleza? Então bora tunar! Então pessoal, se você gosta aqui do canal Play High, eu peço por favor para você já deixar o dedo no like, tá bom? Que ajuda bastante a gente. Se você não for inscrito, considere se inscrever. Se você quiser se tornar um membro, tem o botãozinho aí do lado. Pessoal, são 28 itens de customização, tá? Então eu vou tentar ser breve, mas eu convido vocês a ficarem até o fim porque deve ter bastante coisa aqui, né? Pintura, vamos trocar aqui a primária, coloquei o cinza secundária, galera. Vamos colocar uma cor, vocês sabem que eu gosto de fazer assim, né? Colocar uma cor, tipo, sei lá, azul. Beleza? Só para a gente ver onde está pegando, tá? Não vai ficar nessas cores aqui. E vamos dar uma olhada nas estampas, né? Então estampas escuras, estampas, às vezes está clara. Beleza? Acredito que esse carro aqui tenha bastante estampa de corrida e eu acho que a gente tem que considerar as estampas de corrida. Esse aqui é um dourado? Eu gosto de dourado, acho que combina bastante com preto. Lembra Lotus do Senna, né? Nas suas devidas proporções, claro. Olha o do Rastafari aqui, ó, Jamaica. Essa daqui, vou estar deixando a foto aqui, provavelmente é o que o pessoal vai mais fazer, né? Que é a pintura tradicional da BMW. Aqui, pessoal, boas combinações de cores, viu? Para fazer de corrida, boas combinações de cores mesmo. Talvez a gente possa fazer de corrida, essa que é real. Eu estava até pensando em fazer mais clean, mas temos umas estampas muito boas aqui. Vamos lá, então, freios. Para-choque dianteiro. Então vamos ver o que a gente tem aqui. Por isso que é bom a gente trocar a secundária, para a gente não confundir com a versão carbono. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Eu não gosto muito dessas barras de sustentação. Se a gente for fazer corrida, o ideal seria colocar algo assim, né? O que vocês acham? Podemos tentar fazer corrida, né? Vamos fazer corrida, galera. Beleza? Para-choque traseiro. Eu acho que muita gente já vai fazer clean no YouTube. Eu quero fazer um negócio diferente. E normalmente a gente dá bastante sorte aí, né? Com as customizações. Vamos ver aqui. Beleza. Eu vou no que eles chamam de drift, tá? Apesar do carro não ser de drift. Eu acho que vai combinar, né? Qual é a coisa que a gente troca depois daquele para-choque dianteiro aí? Motor, meu Deus, tem coisa, hein? Ah, esse aqui eu vou deixar para ver depois que a gente pintar, tá? Aqui vamos colocar uma barrinha se tiver de carbono. Vamos ver. Esse aqui... Não. Vamos nessa daqui, ó. Furadinha. Beleza. Intercooler. Vamos colocar intercooler, claro. Vou colocar aqui. GT. Filtros. Andar esse aqui. Beleza? Sim. Ajustes do motor, esse é o nível 4. Escapamento. Para cima. Esse aqui, corte. Legal esse aqui. Vou nesse aqui, galera. Caixa. Beleza? Para-lamas. Não. Capa de farol. Legal, mas acho que não. Grade do radiador. Então, cor primária. Tá? Estudar. Estudar. Bastante opções aqui, pessoal. Acho que eu vou nessa daqui. Beleza? Para-choque da frente ainda, depois que a coisa a gente troca. Travas do capô. Acho que eu vou colocar trava, pessoal, mas vou colocar depois, porque às vezes a gente coloca trava e o capô não abre. Para a gente ver lá fora, né? Como ficou. Vamos dar uma olhada aqui nos capôs. Show, hein? Show. Cara, muitas boas opções aqui eu estou vendo, hein? Muitas boas opções. Eu me apaixonei por esse daqui. Já que a gente está fazendo uma pegada louca. Mas, vamos lá. Interior. Vamos ver o que a gente tem aqui. Isso aqui já remove tudo, né? Aqui é aquele momento que a gente tem que decidir se vai ser full corrida ou não, né? Acho que a gente pode colocar isso daqui, semi-revestido. O que muda ali na frente? Não, vou de semi-revestido, porque eu achei o acabamento um pouquinho melhor. Tá? Portas. Mas, se eu não colocar o carboninho aqui? O carbono já aberto, né? Melhor. Pena revestido leve. Cadê? Trançado carbono. Vamos nesse aqui. Como falei, corrida. Aqui os bancos. Vamos ver alguns que fiquem legal. Nossa, grande esse, hein? Acho que vai ser esse daqui. Rally vermelho. Isso aí. Corridona. Volante. Vamos ver um legal. Símbolozinho da sentinel. Pode ser esse daqui. Sprint leve. Opa, ficou faltando coisa. Ah, Cor das Luz e Santo Antônio. Santo Antônio é importante, Cor das Luz a gente vê depois. Vamos ver. Apesar de ser de corrida, galera, não gosto muito do... Quando a grade vem tudo aqui pra frente, eu vou colocar o meio rua. Tá? Meio rua. Beleza. Luzes aqui no BN não dá pra trocar muita coisa, né? Estampos a gente vê depois. Placa, eu vou de amarelo no preto. Venezianas. Eu acho que pro de corrida não vai combinar tão bem. Vou deixar sem por agora. Pinturinho de AV. Teto. Temos antena. Temos gerador de vórtex. Temos isso aqui, que acho que é de rally, né? Beleza. Acho que vou deixar sem nada. Saias. Vamos ver, então. Vamos ver, então. Fiquei a dúvida entre essa. Tô tentando ver aqui como... Acho que é essa daqui, ó. Corrida. Tá? Vamos nessa daqui de corrida. Adesivo do para-brisa pode ser? Vamos ver, depende da estampa. Spoiler, galera. Nossa, é muito item, né? Spoiler. Acho que a gente pode colocar alguma coisa alta, né? Legal. Isso aqui é bem legal também. Opa. Tá. Parece que temos alguma coisa aqui. Vamos de... Corrida carbono. Tá certo? Suspensão. Ah, de rua. Que estranho. Não baixa mais. Transmissão de corrida. Turbo. Sim. Rodas. Beleza, galera. Então vou escolher a cor. E a estampa, né? É melhor. As rodas a gente vai ter que ver depois. Porque aqui no BN, né? Vocês sabem. Que é o tipo de roda. Não aparece nem o modelo rua. Não sei por que. Não consertam isso. Já faz, cara, anos. E tá assim. É foda. Vamos escolher a cor. Bom, galera. Vamos lá. Acabei pintando de preto. E coloquei o perolado preto. Pra ficar bem escuro mesmo, tá? Só que eu tô na dúvida. Porque o fosco, olha só que legal também que fica, né? Mas enfim. Por agora, vamos deixar no preto. Vamos acabar de fazer aqui a customização. Depois vai quando a gente muda, tá? Cor secundária, também coloquei no preto, tá? Por agora. Cor interna. Vamos passar pro preto também. Beleza? Vamos acabar aqui de mexer no que ficou faltando. Adesivo. Podemos colocar? Vamos colocar esse adesivinho aqui. Vamos lá. Ficou faltando... Para lamas, capa do farol... Ah, motor, né? Calma aí, galera. Capa de válvula, então. Vamos colocar carbono. Capa do motor. Vamos colocar polis próstata preta. Beleza? Deixa eu ver se a gente já fez tudo aqui, galera. Aqui, pra ver as rodas, a gente vai ter que ir na outra oficina, né? É... Capa do farol, guarda do arredador. Tá, 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 tá. Beleza, galera. Então, vamos pra outra oficina aqui. Acabar de customizar o carro. Bom, pessoal. Trocamos de oficina, então. Vamos acabar de mexer no carro. As luzes... É... Eu acho que eu vou colocar luzes brancas, tá? Poderia até colocar amarela. Mas eu vou colocar luzes brancas. Beleza? É... Vamos ver as rodas, que é o principal, né? Vamos lá. Rodas. Eu tinha pensado... Vamos ver. O modelo rua. Que não tinha lá no BN. Eu tinha pensado em alguma coisa assim. Nas BBSs. Só que eu não sei se vai combinar, viu, galera. Porque a M3 de corrida. Se eu achar a foto, vou deixar aí. Ela tem as rodas fechadas. Tá? É... Então, rodas mais assim. Beleza? A gente não está fazendo uma réplica. De nada, de corrida. Mas eu acho que a gente poderia, talvez, pensar em alguma coisa assim, né? É... Acho que tem uma outra aqui, que é bem parecida. Essa daqui, igual eu falei, se eu achar a foto aí, eu deixo pra vocês. Tá? Mas, igual eu falei, nós estamos fazendo uma réplica. Eu só quero ver uma coisa, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar uma rodinha bem barata aqui, tá? E eu vou ver se tem a cor que eu quero. Porque eu não queria pintar de preto, não. Eu queria pintar de dourado, né? Agora sim. A gente coloca isso daqui. E aí a gente vem aqui na roda e consegue escolher. Com mais propriedade, né? Essa aqui ficou boa, hein? Tá? E vamos ver aquela primeira lá. Cadê? Não, essa não. Não gostei dessa. Fiquei em dúvida entre essa... Ou essa. Acho que eu vou nessa daqui, galera. Beleza? Vamos só ver esse design do pneu. Ou se vai ficar muito poluído. Acho que vai ficar muito poluído. Vou deixar sem. E aqui, galera, eu quero só ver a cor do carro. Porque eu estava em dúvida, né? Entre o... Eu passei? Passei. Entre do jeito que está aqui agora ou o fosco, né? Ou o fosco. O que vocês acham? Difícil, né, galera? Quando você... Não sei se acontece isso com vocês. Vocês vão tornar o carro aí. Não fica na dúvida. Eu vou fazer o fosco, galera. Eu vou fazer o fosco, tá? Então também eu vou passar aqui a secundária para o fosco também. Beleza? E é isso. Bora ver então como ficou lá fora. É isso aí, galera. Sentinel Classic do BN. O famoso Wide Body. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Estamos trazendo aqui no dia do lançamento. Vou fazer uma avaliação caso você esteja na dúvida se deve ou não comprar. É, então. Começar falando do som aqui, galera. E eu gostei do som, viu? Pessoal, som. Turbina roletada. Dá para ouvir bem os espirros. Pipoco do escape. E o som do motor, apesar de não ser aquele motor de cilindrada alta, né? Não é um V8, mas você vê que é aquele quatro cilindros, aparentemente, que gira demais. Gostei, gostei. Vamos ouvir aqui no túnel, só para encerrar a nossa avaliação sobre o som. Double clutch. Legal, galera. Gostei do som. Puta, curti mesmo. Vamos falar de visual. Pessoal, esse carro aqui recebeu muitas melhorias do BN. Vamos acender a luzinha aqui. O Neblina acende, inclusive. Galera, vocês sabem que muitos carros aí acabam sendo somente uma luz fake. Esse carro aqui acende tudo. Pessoal, o BN trouxe melhorias para o carro aqui, além do visual, né? Do white body aqui, né? Do corpo alargado. Trouxe outros tipos de capô, de grade, de farol. Todo o interior, né? Que a gente fez aqui de corrida é graças à melhoria do BN. Trouxe aerofólios. Trouxe para-choques. Então, assim, a melhoria do BN realmente foi uma melhoria, tá? Adicionou muita coisa nesse carro. Ótimas opções de customização. A gente fez esse daqui de corrida. Eu acho que... Não sei. Eu acho que vai ser difícil ver outro preto e dourado. Acho que a maior parte das pessoas vão fazer aquele branco da BMW, né? Ou uma versão mais clean. Mas... Bom, pessoal. Eu acho que foi muito bom. E aí, até puxando o BN pro desempenho... Galera, o desempenho desse carro aqui tá muito melhor que o Sentinel Classic sem ser do BN, tá? Muito melhor. Então, assim, eu não sei... Esse carro aqui tá na categoria Esportivos. Eu não sei exatamente o quanto ele está andando em comparação aos outros, né? Tô gravando aqui no lançamento. Então, esse teste não vai dar pra fazer agora. Mas, em comparação ao Sentinel normal, tá andando muito mais, galera. Então, assim, a melhoria do BN também trouxe performance pra esse carro, tá? Então, de uma maneira geral, a melhoria do BN foi uma puta de uma melhoria. E ele... Também, naquela hora, eu consegui fazer o Double Clutch, né? Vamos ver aqui se ele faz. Faz o Double Clutch, tá? Então, não sei dizer se é bom pro Drift, mas o Double Clutch ele faz. Agora, aquela pergunta. Vale ou não a pena, pessoal, mostramos esse carro aqui na garagem? Galera, esse carro aqui é bem legal, tá? Na verdade, o Sentinel Classic já é legal. E esse Sentinel Clássico do BN te dá aí novas opções de fazer modelos de corrida, né? E várias outras opções. Então, eu acho que vale. Agora, o valor. 400 mil, né? Foi? 500 mil no Sentinel, mais 700 mil do BN. Já dá 1 milhão e 100. Só de... Só pra iniciar, né? Mais quanto? Mais meio milhão de customização? Será, galera? Então, assim, estamos falando de 1 milhão e 600, 1 milhão e 700. Será que é isso? Assim, já paguei isso em coisa bosta aqui no jogo, né? Essa aqui é a real. Então, opa. Então, talvez... Nossa, puta freio bom. Acabei de ver isso aqui, cara. Enfim, eu fui no freio que eu parou. Então, assim, galera. Eu acho que se você tiver com esse dinheiro sobrando, você acabou de fazer um caiu périco aqui, um golpe, caiu 1 milhão e meio na conta, você tá, mano, estourando. Vai lá e compra. Entendeu? Agora, aquela coisa de sempre, né? Se você puder esperar uma promoção. Inclusive, pode ser que até na Black Friday aqui apareça alguma coisa, né? Aquela promoçãozinha ou do próprio Sentinel, que a gente sabe que entra umas duas vezes em promoção por ano. Ou então, alguma promoção do Benny, né? Quando o Benny faz 50% nas melhorias dele. Porra, pagar 350 pau na melhoria desse carro, aí sim, aí você estoura, né? Aí, puta que pariu, não tem nem o que falar. Aí fica show. Beleza, galera? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like. Estamos trazendo o carro aqui no lançamento de terça-feira, que é um dia que normalmente não sai vídeo aqui do canal. Beleza, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo.